Música Saudades, João Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Bem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Não Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Bem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso bem-vindo e bem-vindo Uma melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Em força de oração E eu cumpro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto É para aliviar Eu canto Eu canto de quem está Tanto sofrer Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz O poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre Eu solto Um canto da garganta E a cigarra, quando canta, morre E a madeira, quando morre, canta Quando eu canto, a morte me percorre Eu rolo o canto da garganta E a cigarra, quando canta, morre E a madeira, quando morre, canta Obrigado, senhor Nogueira, pelas belíssimas canções Ao longo da sua vida, você interpretou, compôs E deixou pra gente um legado maravilhoso Fazendo com que a soberania da música brasileira Seja sempre apreciada Obrigado por tudo E a madeira, quando morre, canta Quando eu canto, a morte me percorre E a madeira, quando morre, canta E a madeira, quando morre, canta E a cigarra, quando canta, morre E a madeira, quando morre, canta Oh João, oh João Seu xará batizou Cristo Cristo batizou João Lá no Rio Jordão Lá no Rio Jordão Se João também soubesse Quando em junho é seu dia Viria do céu à terra Tudo cheio de alegria Soltando fogueiros Fazendo festejo E tanta fogueira Que queimava o mundo Diz a lenda Que queimava o mundo Diz a lenda Que queimava o mundo Por falar em mundo, João Como vai o mundo, João? Este nosso mundo, João Que é de todo mundo, João Anda, João Vamos, João Diga, João Fala Não tá mole não, José Esse mundo louco A televisão Mostra sempre um pouco Fala de canhão E bomba de troco Bem pertinho Bem pertinho, irmão De onde? Lá do Rio Jordão Bem pertinho, irmão Lá do Rio Jordão Mas a salvação, José É nossa rosa do povo Que dá ao povão Horizonte novo Jogo do varão É macaco ou leão? É rosa do povo O nosso sambão Modesta parte É rosa do povo Esse seu sorriso, José É rosa do povo O Vasco Mengão É rosa do povo Rosa do violão Que saudade É rosa do povo Então o que seria, João? Do povo sem rosa É, nem haveria José Dessa nossa prosa É José É João É Drummond É paixão É o irmão É o amor Linda flor Em botão É José É João É Drummond É paixão É o irmão É o amor Linda flor Em botão É José É João Eu sou a madeira Em samba de roda Já dei muito nó Em roda de samba Sou considerado De chinelo novo Brinquei carnaval Carnaval Sou a madeira Meu peito é do povo Do samba e da gente Que dou meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Não furo Eu sou gente Sou a madeira Trabalho é besteiro O negócio é sambar Que samba é ciência E com consciência Só ter paciência Que eu chego até lá Sou nó na madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Sou nó na madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Eu sou a madeira Em samba de roda Já dei muito nó Em roda de samba Sou considerado De chinelo novo Brinquei carnaval Carnaval Sou a madeira Meu peito é do povo Do samba e da gente Que dou meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Não furo Eu sou gente Sou a madeira Trabalho é besteiro O negócio é sambar Que samba é ciência E com consciência Só ter paciência Que eu chego até lá Sou nó na madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Sou nó na madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.